Lobão, olha que alegria minha, reviu meu querido amigo Lobão, de quem sou fã em Tieti há muito tempo. Querida Mauri, que saudade, rapaz, até aquele papo profundo, filosófico. Lobão, eu me lembro, e você mesmo também relembrou, a última vez que nós estivemos juntos, você tinha acabado de sair da cadeia. Foi a primeira vez. Primeira entrevista sua. Mas a gente esteve num bar, você lembra? Um bar, tomei um dry martini, James Bondico. Mas a primeira vez que nós nos vimos, eu tinha acabado de sair das minhas vacations, permanent vacations. Eu passei uns três meses na cadeia e depois, por causa de galho de maconha, eu fui preso. Foi um escândalo, porque na verdade eu era réu primário. Tinha todo o respaldo judicial de não ser preso. E o mais ridículo é que o juiz botou lá, Lobão, ele é primário, ele realmente tem a prerrogativa da primariedade. Contudo, por ser uma péssima personalidade, considero o mal social e será enclausurado. E aí fiquei lá enclausurado, pedindo habeas corpus, feito um maluco. Fui condenado há um ano sem direito a sursis. Fiquei três meses na prisão. Você ficou encarnado três meses? Fiquei três meses. Virei xerife de cela. Fiz melhorias sociais incríveis na prisão. Aí saí. E aí, depois do habeas corpus, eles insistiram na minha condenação. Fugi. Fugi cinematograficamente do Brasil. E fui morar em Los Angeles. Eles foram até a pena prescrever. Voltei ao Brasil em julho de 89. Eu me lembro. Mas foi uma aventura. Eu pensei assim, pô, se você só pode... Eu pensei assim, quando eu estiver mais velho, ser um avô, estarei numa sacada e terei muitas histórias para contar para os meus detinhos, na verdade. Pior é quem não tem história para contar. Não, eu realmente, durante o meu período de cadeia, eu pensava assim, é claro que isso aqui é um inferno, tem ratos, são 50 pessoas dentro de uma cela de 5 metros quadrados, uma coisa absurda, 50 graus à sombra, na frente da nossa cela tinha uma mesa de autópsia. Pior é impossível. Mas eu pensava assim, é... Poxa, mas isso aqui, em termos de experiência de vida, é muito rico, né? Eu conheci um lado, e não só conheci, como acabei sendo um certo protagonista dentro da prisão, porque eu, por exemplo, fiz melhorias incríveis na prisão, Maurício. Eu estava... Nós tínhamos 30 pessoas, não tínhamos 50, mas tínhamos 30 pessoas num espaço que caberiam incomodamente 5, sabe? Por exemplo, tinha ciranda para dormir. Enquanto três dormiam, os outros ficavam esperando que você podia ficar sentado, não podia respirar pela boca, porque senão roubava o ar das pessoas, você levava um tapa na boca. E tinha três chefes de boca de fumo dentro do... Da cela. E, portanto, se rolava muita cocaína, porque eu ficava apavorado. Eu falei assim, pô, vocês vão cheirar a cocaína? Esse calor, essa coisa incômoda, tudo cheirando, suando. Eu pensei, pô, eu tenho que parar com esse péssimo hábito que esses meninos adquiriram na cela. Eu falei assim, eu vou consultar um amigo meu para poder pegar uma receita de um psiquiatra e me comprar uma caixa de Rivotril. Aí chegou a caixa de Rivotril, que eu pedi encomendada pelo carcereiro, que se chamava Vaca. Vaca era o homem que fazia todas as transações ilegais da cela. Consegui a caixa de Rivotril. Eu falei assim, de agora em diante, vamos trocar de drogas, vamos acalmar aí o afacho, porque esse negócio aqui está ficando muito tenso. E todo mundo entrou. Foi uma maravilha. Eu distribuí a caixa de Rivotril não só para a minha cela, como na hora que nós estávamos circundando o pátio, na hora do sol, eu jogava a rivotril, farta distribuição de rivotril para toda a unidade penitenciária. Todos dormiam, dormiam. O carcereiro perguntava assim, mas que negócio é esse? Porque ninguém dormia naquela cela. Eram torturados, arrancava-se unha. Eu falava assim, Vaca, é consciência tranquila. Estamos com consciência muito tranquila. Ah, hoje sou divertidíssimo, vai. É, é o que eu pensei, né? Eu pensei naquela mesma época, eu me colocava um pouco a parte da coisa, eu falava assim, porra, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma onda aqui, sofro, mas esporte é saúde, vamos nessa. Vamos tentar tirar algum proveito positivo de tudo isso. Você aprendeu alguma coisa que você não sabia lá na cela? Pô, acabei de sair de lá com o mascote do Comando Vermelho, afinal de contas, todo presidiário é muito carente, vocês sabem disso. Então, ficaram eternamente gratos com todas as minhas medidas saneadoras, porque eu também fiz um campeonato de barriga, de surf, para poder limpar a cela, que estava fétida. Aí comprei um sabão em pó, tá entendendo? Peguei um balde, joguei, falei, todo mundo de barriga para... Aí as pessoas ficavam... Não tínhamos instrumentos mais eficazes, a não ser as nossas próprias barrigas. Falei, ó, todo mundo raspando a barriga aí no chão, para tirar as ratazanas, espalha, para ficar mais tranquilo. Aí comprei por 10 cruzeiros, na época eram cruzeiros novos, velho, não me lembro da unidade monetária. Mas um tubo de imagem que só tinha elétrons, né, só para iluminar o fundo da cela. A cela ficou um brinco, né? A gente botou uma tereza, que era corda, em cima do ralo, para poder evitar que as ratazanas transitassem com tanta liberdade assim, porque era um pouco desagradável. Você dormia com um rato na tua cabeça. Ô Lobão, e as necessidades líquidas e sólidas? Os dejetos corporais eram enviados por um tubo, assim, que era um ralo no chão, e tinha uma bola de corda, em que você tirava, a chamada Tereza, né, você tirava a Tereza e você teria que ter muita habilidade de evitar o trânsito da ratazana, porque poderia entrar em seu orifício anal. De repente, você vai fazer uma parada, entrar um rato no seu orifício. Isso era uma coisa que era um perigo iminente. Você tinha que ter uma certa habilidade, fazer, dar um show, gritar, é! Ao mesmo tempo, era no mesmo lugar que se escovava os dentes. Ah, que higiênico. Exatamente. Imagina só uma cela com um buraco desse, 30 pessoas, todo mundo espremido na parede. O sistema prisional brasileiro hoje é isso aí ainda, você acha? Eu acho que está bem pior. Está bem pior. Nós estávamos em um prédio que estava condenado pela saúde pública, porque ficava arranjendo durante a noite, desabar a qualquer momento, um prédio da Polinter lá. Uma coisa absurda e outra coisa. Toda semana, como era uma arrecadação de presos, era uma delegacia itinerante, você distribuía os presos para os presídios. Então, tinha aquela mesa de autópsia ali e toda semana eles vinham, pegavam, tinha uma viatura que pegava os presos para enviar para os respectivos presídios. Era invariável que chegavam, retornavam dessa triagem uns quatro, cinco corpos que eles executavam. Se a área reagiu, o elemento, a gente ficava vendo a autópsia dos nossos companheiros ali na frente da gente. Elemento é bem linguagem de lá, né? Sim, eu aprendi vários, vários, vernaculares, expressões interessantíssimas. E acabei, é claro que acabei ficando muito aproximado de toda essa malandragem, né? Tanto é que quando eu saí da cadeia, o morro me cobiçava, né? Todas as bocas de fumo, eu ia fazer palestras, workshops, acabei aprendendo a atirar com o tenente da Polícia Militar, que era secretário da Boca de Fumo. Olha que legal, hein? Toda quinta-feira ele ia aparecer na minha casa com o seu Monza Classic, né? Que era típico da época, com amostras maravilhosas. O HQ-47, submetratura Uzi. Eu aprendi a atirar nas florestas do Alto da Tijuca. Ficava lá atirando em jaca, atirando em mamão. E aprendi a atirar, porque afinal de contas era uma prerrogativa de um bandido. Eu estava adentrando dentro da carreira da bandidagem, porque você fosse elevado a isso. Você está falando de uma certa forma, é que me parece que não há divisão de opiniões, que o sistema prisional brasileiro hoje, ele mais prejudica quem vai lá para se reeducar do que qualquer outra coisa. Você percebe o chassi na coisa, era assim, o sucateamento da polícia, as viaturas da PM. Eu pegava, às vezes, uma carona lá, carona é ótimo, né? Eu pegava um camburão de algema, não sei o que, eu falava assim, isso vai enguiçar. Eu, quando eu tinha sido condenado, eu entrei no pátio e falei assim, esse camburão não resiste a ter a delegacia. Eu estava lá na comarca da Ilha do Governador. Aí o cara me apresentou um cardápio, assim, olha, se você quiser ir de um copiloto, 50 pila, se quiser no banco de trás, 30, se quiser, sem ser algema, lá no camburão. Tinha Antabella. Tinha Antabella, eu falei assim, amigo, eu vou no camburão lá, tipo, simples, né? Algemado. Algemado, eu entrei, fui algemado no camburão, andamos meio quilômetro, a viatura, paramos no meio de um viaduto lá, eu falei, ai, que vergonha, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, aí eu estou lá, o cara abriu, pô, você tem uma boca que eu falei de coisa, olha só, falei assim, pô, não precisa ser um gênio, que isso daqui vai parar a qualquer momento, caindo aos pedaços. Eu falei assim, agora vocês vão ter que contar com a minha imensa simpatia, com licença, você deixa eu sair daqui, que eu vou pedir um táxi. Aí, algemadamente, pedi um táxi, chegamos de táxi, na delegacia. Táxi algemado é assim que a gente faz, táxi. Aí chegamos de táxi, tinha um grupo escolar que já estava para me receber, foi recebido como se fosse um bispo evangélico. Lobão, vamos falar um pouco então de Lobão e os Eremitas da Montanha, antologia politicamente incorreta dos anos 80, pelo rock. Eu me lembro de você ter falado que os anos 80, na sua visão, não foi um ano muito interessante musicalmente. Exatamente. O que é mais interessante nesse projeto, porque este antologia é um CD duplo, barra vinil, barra pendrive, tudo edição de luxo e ele é apenas um componente, um anexo do Guia politicamente incorreto, que é meu quarto livro, né, que saiu no ano passado. Já lançou em 2017. Saí em 2017. Eu escrevi, eu fui convidado para a minha querida Leila Neyme, que é a minha editora da Leia, e ela quase com medo me chamou para um almoço e falou assim, olha, eu sei que eu vou fazer uma proposta indecente para você, que você pode ficar com muita raiva, não sei o quê. É o seguinte, você topa fazer o Guia politicamente incorreta nos anos 80? Eu fiquei vermelho, rubro de raiva. Aí eu parei e falei assim, vou fazer, vou fazer. E aí quando comecei a fazer, adotei exatamente essa postura de detonar os anos 80, porque eu odeio os anos 80, quando comecei a escrever, mas eu sou um cara muito responsável, e então para fazer, eu não ia simplesmente chutar, eu sei que eu estou escrevendo um livro, é uma coisa que vai me sobreviver. então eu prezo por uma honestidade intelectual irreprochável, então eu comecei a pesquisar, fazer pesquisas, não apenas do meu ponto de vista, documentos e discos. Eu comecei a ouvir discos e discos e discos. E para a minha própria surpresa, a partir do capítulo 8 do livro, comecei a me emocionar profundamente com coisas que eu detestava, ou pelo menos eu percebi que eu nunca tinha ouvido. Entendi. Bandas que eu não tinha ouvido. Aí eu falava para a minha mulher, chorando, e eu pensei, eu estou com a torenha, aquela sensacional. E aí eu comecei, eu fiquei tão comovido com a situação, que eu tive que jogar tudo no lixo, todos os oito capítulos, e comecei do início, recomecei toda a trama, porque eu pensei assim, não, trata-se de uma geração heróica, porque a gente sofreu todas as precariedades do mundo, as gravações eram realmente horríveis, era o que mais me causava espécie. Eu mesmo não ouvi meus próprios discos, mas... Você falou de qualidade técnica. Qualidade técnica e tinha uma outra coisa, porque todos os diretores artísticos das gravadoras, eles eram oriundos da Jovem Guarda. E quando nos contrataram, nos contrataram sob a ótica de uma nova sub-Jovem Guarda, uma coisa, um iizinho vagabundo, inconsequente, uma coisinha irreverente, uma piadinha, né? E também todos eles eram compositores, eles estavam querendo contratar bandas para que fossem uma espécie de... Alan Kardec deles, eles escreviam a letra, a gente ia lá, gravava as músicas deles. Mas só que eles tiveram um certo azar, porque eles contrataram grandes autores, como o próprio Roger, Júlio Barroso, o Evandro Mesquita, o Cazuza, Renato Russo, o Herbert Viano, o Huberto Gersen, que só tinha cara que escrevia muito, e muitas músicas, Lulú Santos, Mariana. Então, o que aconteceu? Foram pessoas... Cada nome desses que eu falei, pelo menos produziu 30 hits de âmbito nacional, né? E eles não queriam, eles queriam apenas um intérprete, um cambono ali, para poder escoar tipo, sabe, parcerias do iê-iê. Então, em virtude disso também, além do disco nacional ter uma qualidade realmente muito ruim no geral, no rock nacional, eles faziam questão de fazer um som bem vagabundo, chulé, e dizendo assim, não, mas o rock brasileiro tem que ser suave. Então, viam diretores de rádio, da Palpite, dizendo, não, está muito alta essa guitarra, diminui a guitarra, a bateria está muito... diminui a bateria. Aí ficava um som velado, horroroso. Todos nós sofremos isso. E essa foi a principal causa que eu percebi assim, poxa, tem letras incríveis, tem canções incríveis, elas soam ruins porque os discos são ruins. E aí me deu vontade. Depois desse psicodrama que foi escrever esse livro, eu falei assim, eu faço questão porque eu aprendi a ser produtor por causa dessa precariedade. Eu aprendi a gravar disco, eu aprendi a mixar, a masterizar, a tocar todos os instrumentos só por trauma. Acabei o livro e comecei a produzir o disco. Aí eu peguei 25 faixas, eu falei, vou fazer o meu primeiro disco duplo da minha vida e via crowdfunding, mais uma vez, batendo todos os recordes de arrecadação, porque isso também é um fator importante, a gente não ter incentivo de lei pública. A gente foi direto para o nosso produtor, para o produtor ao consumidor. E aí fizemos um trabalho que ficou maravilhoso. Eu chamei a minha banda, que são os Enemitas da Montanha, por que Enemitas da Montanha? Porque são todos barbudos bíblicos. E aí, uma banda bíblica, barbuda, fizemos com uma unidade estética, né? E a missão era o seguinte. A gente tinha que fazer arranjos, concepções. Eu pensei assim, a gente tem que transformar aquilo simplesmente numa gravação boa. Não quero mexer muito. E simplesmente botar com um som de rock, padrão internacional, moderno. Eu disse assim, olha, eu quero mostrar que essas músicas são pertinentes, não para serem usufruídas com uma nostalgia retrô. Não, essas músicas são modernas, são contemporâneas e foram gravadas para causar constrangimento profundo na produção musical atual. Olha, isso aqui é muito importante e isso não morreu. Viraram clássicos do cancioneiro popular brasileiro, não só do rock. Você tem a maior produção de músicas excelentes do cancioneiro popular brasileiro dentro desse pequeno exíguo período de 80 a 89. Então, eu estou dizendo assim, músicas excelentes foram produzidas nunca no Brasil, nem antes nem depois, a Bossa Nova produziu clássicos incríveis, a Tropicália, etc. Mas não com essa quantidade de músicas, com essa qualidade de letras e canções. E isso sendo o rock, que é um estilo que não é muito aceito no Brasil, né? E essa contribuição que o rock deu ao cancioneiro popular brasileiro e que eu quis, fiz questão absoluta de eu mesmo me redimir dos meus preconceitos com a minha própria geração. Com a minha própria geração. Ó, Bruno Merck está aí. Cadê o Bruno? Bruno Merck é o editor-chefe do nosso... Tudo bem, Bruno? Do nosso blog, o Ball Wall. É só... É o blog do Amaury Jr. está lá. E é da nossa equipe da televisão também. Tem uma pergunta para te fazer. Tudo bem, Bruno? Fala, Bruno. Tudo bom, Amaury? Lobão, você tem acompanhado as donas dos hits este ano? Eu estou falando de Anitta, de Pablo Vittar, de Jojo Toddynho. Não, eu sou um cara que, pô, sou muito... Eu sou uma coisa muito moderna, sabe? O rock continua sendo super moderno no mundo todo. Você tem lançamentos de grandes bandas de rock and roll, sabe? Tem uma cena de rock and roll brasileira espetacular que está renascendo. Inclusive, eu sou parceiro de um aplicativo chamado Sound Club, que está lidando com todas essas bandas independentes do Brasil e fazem, inclusive, concursos de cada cidade que a gente vai na nossa turnê e sempre eles estão abrindo para a gente. Então, a gente está verificando que tem um renascimento de uma música espetacular que está fora ainda, está fora deste mainstream. Agora, o que eu quero dizer é que... Mas esse time que o Bruno citou, esse time que está vendendo horrores... Olha, é muito parecido com o final dos anos 70, onde está vendendo, mas não tem relevância cultural nenhuma. Isso vai passar daqui a 10 anos, você não vai nem se lembrar de nenhuma desses nomes. Eu estou falando que isso aconteceu muito nos anos 70, quando a MPB estava desgastada, você ligava o rádio, era aquela mesma baboseira e foi aí que o rock entrou, entendeu? Então, eu acho que nós estamos derrapando isso desde os anos 90. Vem aquele pagode baurissola, aí vem aquele sertanejo universo otário, aí tem aquele funk meio sertanejo, que é uma mistura de uma gororoba de excremento, né? Uma porcaria com uma porcaria, um mau gosto horroroso. Então, pô, meu ouvido não é penico, por favor, eu não ouço esse tipo de... Mas evito. Eu sou um cara altamente seletivo, eu sou elite, 100% elite. Eu quero nem saber, cara. Sinceramente... Agora, a tua artilharia verbal já foi bem mais ativa, você está mais comportado. Essa barba lhe deu mais circunspecção, essa barba bíblica, e também você está mais calminho. Será? Pode ser que a tua inquietação não seja visível. Eu acho que eu estou muito mais articulado e sou muito mais perigoso atualmente, porque, inclusive, essa festa do maluco, não sei o quê, desapareceu e simplesmente o sumo, o caldo da minha personalidade agora é de uma precisão cirúrgica, entendeu? Eu não preciso ficar jogando água fora da bacia, eu vou lá e... Mira de Guilherme Tello. É, eu não sou muito articulado, eu sei o que eu quero, sabe? Você vê que, pô, se alguém me pergunta alguma coisa que eu não gosto, eu simplesmente digo que eu não gosto, como se eu falei, o funk, a Danita, sei lá, o que, o Toddyn, eu digo que é uma c**** mesmo, aí as pessoas ficam com muita raiva, as pessoas são muito ofendidas aqui no Brasil. Mas eu sou... Por conta dessa sua sinceridade, você amou muitos inimigos. Não. Lá atrás. Eu não arrumo inimigos porque eu sou presa, né? Eu sou presa. O cara que vai querer bater comigo sempre será vítima, muito mais vítima do que inimigo, né? Olha, o Nelson Mota, o Nelsinho Mota, vai querer peitar de mim. Você falou um negócio que o Nelson Mota falou de você, que eu acho importante, só para todo mundo ver a importância do Lobão, porque o Nelson Mota é acima de qualquer suspeita, ele considera o Lobão um dos maiores compositores da sua geração, com uma obra musical de qualidade e originalidade que resiste ao tempo e à moda. É, eu acho que é um elogio capriciouro. Você sabia que ele falou isso? O Nelsinho era meu... O Nelsinho, ele foi meu tutor no Gizade Menor, sabe disso? O Nelsinho Mota. Ele era produtor da peça da Bandira Preta, que foi a primeira coisa que eu toquei. Então eu tenho maior intimidade com o Nelsinho. Eu acho capricioso, eu não sou um dos melhores compositores da minha geração, eu sou um dos melhores compositores do Brasil, né? Eu acho que tem que incluir a nossa geração. Afinal de contas, nossa geração é uma das melhores coisas que aconteceram no Brasil. Então, para que ficar enguetizando, né? Temos que assambarcar toda a cultura. Sua geração inclui Cazuza. Cazuza, Renato Russo, Júlio Barroso, Roger Moreira, Roberto Gessinger. Irmão do Mesquita, sabe? Tim Maia? Guilherme Arantes. Tim Maia? Não, o Tim Maia dos anos 70. Raul, todo mundo dos anos 70. É verdade que ele foi... Você está casado há quanto tempo? 27 anos. E nesse casamento que o Tim Maia... Como é que era o nome da sua esposa? Meu nome... Esposa é bom. Você gosta? Esposa, claro. Você é de barba, você é chamado de patrão. Não, mas uma vez eu casei na igreja católica, apostólica, romana. Pô, eu sou um homem tradicional, sempre fui. Você está casado com a mesma mulher? Estou casado com a mesma mulher, assim, que é a minha mulher, que é o amor da minha vida. A gente começou a morar junto logo depois do Rock in Rio. Fui no Rock in Rio levar lata e saí de lá com a minha gata. Aí ela foi no Rock in Rio e encontrou... Não, não. Nós temos gatinhos maravilhosos. E eu tenho uma filha que agora me deu um neto, o Pedraço. E aí o seguinte, mas eu e ela, nós temos uma família, já tivemos cachorros, a gente adora animal. Mas em qual casamento que o Tim Maia foi convidado? Qual não? O único. O único. Casei mesmo foi com a Regina, que é minha mulher, que nós estamos casados já. Esse casamento, a gente já estava três, quatro anos juntos, a gente decidiu se casar na igreja, que foi um casamento lindo. Botei a orquestra Trabajaras para tocar no alto da Boa Vida, o visto foi maravilhoso. E o Tim, a gente estava muito, a gente tinha muito show, o Tim adorava rir. Era um amor. O Tim era uma delicadeza, porque todo mundo acha que ele é maluco, não sei o que. Ele é um doce de pessoa. E aí eu falei, Tim, você vai ser meu padrinho. Pô, grande louvo, vamos nesta. E aí, topou, não sei o que é, a gente foi lá, claro que ele não apareceu. Falei, porra. Ele não apareceu. Mas apareceu, mandou uma puta cordeira, de flores, e um recado. Aí, foi mal, não deu para aparecer, porque eu estou meio de ressaca. Mas, ó, também já estou, já está palavrado que eu vou ser padrinho do bacuri que vem aí. Se for menino, é Sebastião. Se for menina, é Sebastiana. Falei? Aí mandou uma dessa e ele era o Sebastião, né? E era um amigo muito, muito querido. Era uma pessoa que aprendi muita coisa de música e tudo mais. E divertidíssimo, assim. Esses caras eram muito divertidos, né? Então, Tim também era uma figuraça. Uma figuraça como o Nelson era, né? E foi uma pessoa muito importante da minha vida. Foi o ombudsman do meu programa de águia. Foi o ombudsman do senhor. Porque ele ligava, ele ia dormir entre oito, nove horas da manhã. Ficava lá torcendo. É, o rapaz que estava já conosco, chegava lá, atendia o telefone sete horas da manhã, não é? Aí fala, fala para o homem que a entrevista foi uma... Não concordo, esse cara foi... Mas não devia ter entrevistado. Não, todo dia, de manhã, religiosamente, entre sete e oito horas da manhã, ele ligava para criticar o programa. É uma figuraça. Às vezes eu elogiava. Não, era uma figuraça. Ele tinha... Olha, eu estava tocando com o Luiz Melodia, nós tínhamos no Palmeiras um baile black, chamado Chique Show, que nos anos 70 era chiquérrimo mesmo. E o Melodia abria e o Tim Maia fechava. E aí a gente tocando com o Melodia, parampam, parampam, tocamos, aí entrou o Tim Maia, aí o Batera, que era o Paulinho Braga na época, não apareceu. E eu falei assim, eu não vou entrar aqui, eu me escondi lá na coluna para não me chamar, né? O cara, eu era baterista, eu não falei, eu não vou entrar nessa não. Ele falou, cadê o Batera, cadê o Batera? Aí o cara do Correio Telegram, que estava lá para entregar o Telegram, o cara chegou e falou assim, olha, eu não vou poder não, mas eu vou mandar o Lima. Aí tem uma expressão de músico, o cara mandou o Lima, não tem ninguém, né? Aí ele falou, quem é o Lima aí, pô? Aí eu... O cara nunca tocou nada. Eu vou tocar de bagazinho, uma música muito tranquila, tá entendendo? Aí você vai tocando e você vai aprendendo, vai ser fácil. Aí botou o cara na bateria, né? Aí ele começou a tocar assim, quando o outono chegar... E o Batera nada, né? Aí a bandeira foi entrando, que eu quero... E aí ele foi cantando e foi dando uma marcha ré assim, tipo... E eu... Ah, é primavera. E o cara assim, bom pão parado, não tinha bateria. Te amo. Aí quando deu aquele break, meu amor... Ele foi... E o cara lá, deu um cutucão assim... Tirou o Batera, sentou, pegou o microfone... Aí ele tocou a Batera de show todo. Pô, assim... Ah, que história, né? Sensacional, né? Sim, era uma figura... E dava bronca nos músicos. Eu falei assim, eu não vou ficar levando bronca, pô... E desaparecer, fiquei vendo tudo, mas pô, é sensacional, né? Eram figuras assim, são coisas, eu acho que... São difíceis de voltar a acontecer, porque eram personalidades muito fortes, assim... Gênios, né? Tudo genial, gênio e maluco, né? Tudo maluco. Mas enquanto vivo, não merecer esse respeito. Nem ele, nem Raul. O próprio Nelson, quando morreu, ele morreu já... Pô, da velha guarda, aquela coisa toda, tá mentindo como maluco, etc e tal. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Só depois de vai. As irmãs Batista, né? Ele já morreu, pode elogiar. É, agora ficou louco, morreu, agora é gênio, né? Bruno Meia. Ó, a Mauri, antes de fazer a pergunta, eu quero avisar que nós temos conteúdo exclusivo do Lobão no blog. Lobão, você já foi muito mais ativo nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde você falava, entre outros assuntos, de política. O que aconteceu que diminuiu? As redes sociais te decepcionaram? Tá muito intoxicante, cara. É intoxicante? É intoxicante. As pessoas estão num surto... Instagram nem pensar? Eu nunca fui de Instagram. Tem um Instagram, tem uma equipe que funciona, mas a minha mulher adora o Instagram. Eu nunca fui de Instagram. Eu trabalhava muito no Twitter e no Facebook. E eu tava assim... Aí teve aquela greve de caminhoneiros, eu fui contra a greve aí. É engraçado que aí eu sou taxado de comunista pela direita, de fascista pela esquerda. E eu acho todos uns ridículos, cretinos, um bando de cretinos fundamentais, sabe? Aí vem aquela coisa de intervenção militar, e fala assim, cara, vocês estão a virar uma caricatura, sabe? Então, e não conseguem ter o mínimo de concentração, de fazer uma oposição racional, focada, e mudar o modus operandi de agir. Pô, se você acha que aqui... Se eu reclamo que eles agem assim, assim, assado, que são ofensivos, insultuosos, você vai fazer a mesma coisa? Não adianta, né? E pior, ficar se insultando entre si. Eu fui ficando cansado. Eu promovi vários hangouts, sabe? Com o Olavo, com o Rodrigo Constantino, movimentos de rua, vem pra rua, em BL, blá blá blá. Mas é irreconciliável aquilo ali. E eu penso assim, eu não sou político, eu não tenho vontade de... E eu fico insultadíssimo quando eu falo assim, pô, você não vai se candidatar. Eu falo assim, cara, você acha que político você... O neurocirurgião, você acha, pô, você é neurocirurgião, você não vai ser neurocirurgião de uma noite para o dia. O político também tem que se gabaritar, tem que ter uma formação específica pra aquilo. Não adianta você ser uma personalidade e querer ser simplesmente porque você jogou bola, ou porque você cantou, você vai lá e tirar um João sem braço, não é verdade? Então, o que eu acho que é importante, inclusive, eu acho que a minha atuação como empreendedor, como empresário, como produtor de cultura, o que eu faço de mais substancial é fazer música excelente, praticar fonogramas excelentes, produzir cultura excelente, sabe? Porque agora está vindo assim, a cultura de direita, a cultura de... Não, cultura é cultura, você não pode ficar reduzindo a facções e a guetos. Então, eu fui fazer um Faustão, o mês passado, que foi sensacional. Eu vi o Fausto, que é meu amigo. Eu vi, eu vi, foi ótimo. Eu fiquei emocionadíssimo, há muitos anos eu não vi o Fausto. E, pô, foi maravilhoso. Eu fiz questão de não falar nada, pô, toquei seis músicas no programa do Fausto. E era isso, eu estou lançando o disco, e esse disco é um statement político, porque eu estou falando tudo o que eu estou dizendo aqui, pô, pela questão heróica, pela qualidade das músicas, pela pertinência das letras. Eu falei, isso, essa coisa de cantar, ela responde por ela. Eu não preciso cantar e ficar falando um texto político, em qualquer coisa, nem reeditar, feito um imbecil, o meu crime eleitoral, que eu fiz com o próprio Faustão, em 89. Pois bem, foi ótimo, um p*** no Ibope, não sei o que. Aí começa a vir, a gota d'água foi essa, você foi vendido para a Rede Globo, porque você está comprando silêncio, e compraram o teu silêncio, para você não falar de política, eu falei assim, olha, eu não tenho nenhum tipo, a direita está caricata, vocês se entrarem no poder dessa maneira, vocês vão hereditar o macartismo, vocês vão hereditar o que foi o Nixon, o Watergate, vocês vão hereditar o regime militar, por sinal tem um monte de nostálgico do regime militar, que isso é um absurdo, isso é inconcebível, você queria ter um regime autoritário para poder, falando mal de Cuba, eu falei assim, se você fala mal de ditaduras cubanas, que existem realmente, que tem que ser combatidas, você não pode chegar, olha, eu sou a favor de uma ditadura, ah, mas isso não era uma ditadura, não, era uma ditadura sim, o Brasil viveu uma ditadura, e não adianta querer defender isso, então eu fiquei cansado disso, eu falei, sabe de uma coisa, liguei o f*** no 11, e simplesmente, sabe, eu falei, não vou, e outra coisa, nem só posto de vez em quando, adoção de gatinhos, animais fofinhos, momentos fofos de Lobãozinho. Lobão, obrigado, querido. Valeu, Maurício. Te amo. Lobãozinho, não fique mais distante do teu programa tanto tempo. Voltarei com muito mais frequência. E aí,